Em janeiro, tem quem corra de uma avaliação física com um profissional de saúde. As consequências da comilança das festas de fim de ano assustam quem extrapolou as regras. Mas para o André, isso não é problema. Ele treina há um ano. Iniciou justamente no período de festejos para equilibrar o que consome. A gente tem que tentar conciliar a alimentação com os treinos. E nessa época de dezembro, tem muitas festas e comemorações. Mas mesmo assim, a gente tem que estar tentando conciliar o treino e a alimentação. Porque a gente não pode só comer, que depois o rebote vai ser bem pior. E correr atrás no passar do tempo vai ser mais difícil. O jovem de 23 anos, curso Ensino Superior em Educação Física. Ele pontua detalhes da rotina que são importantes para a qualidade de vida. Eu não consumo muitas besteiras no geral assim, entendeu? Frituras, entre outras coisas. E sempre estou praticando esporte. Jogo vôlei, faço caminhadas, corridas e musculação. Cometer certos excessos pode colocar a perder todo o esforço e suor adquiridos durante o ano na academia. O exercício físico é a única maneira de queimar toda a energia acumulada das festas de fim de ano. Na musculação, a constância é uma coisa que vai ajudar muito nesse final de ano. Você sair um pouco da dieta e não ter um prejuízo muito grande. Porém, se eu fosse dar uma dica ou alguma coisa para os alunos fazerem que eles pudessem melhorar, seria focar sempre em exercícios multiarticulares, HIIT, coisas que tenham um aporte energético maior. Se não for possível manter o treino, o especialista dá mais dicas de como reverter esse quadro. Uma dica é comer abacaxi. Abacaxi é rico em uma enzima chamada bromelina. A bromelina facilita a digestão dos alimentos, principalmente da proteína. No dia seguinte, ah, eu estou me sentindo muito inchada, ah, eu comi demais, estou com azia. É interessante tomar algum chá. Por exemplo, o chá de boldo para melhorar em relação ao estômago. Ah, estou me sentindo muito inchada. Existe um chá chamado cavalinha. Cavalinha é um poderoso diurético. E qualquer loja de produto natural a gente consegue encontrar ele. O cavalinha vai tirar todo o excesso de líquido, todo o inchaço e aí dá um anti-inflamatório natural. O mesmo acontece nas confraternizações desse período. Aproveite as delícias desse momento, mas evite o exagero. Quando ela for montar o prato, primeiro comece na proteína, porque a proteína é o nutriente mais importante para quem está no processo de emagrecimento, porque é a proteína da saciedade. Quando a gente come uma boa quantidade de proteína, a gente fica cheio mais rápido. Em seguida da proteína, vá para a salada e depois vá para os acompanhamentos. Não é porque você está num processo de emagrecimento que você tem que se privar de comer aquilo que gosta. Desde que você coma com moderação e siga essa dica de primeiro colocar a proteína e a salada no seu prato, você vai conseguir ter uma alimentação balanceada, não vai exagerar na quantidade de calorias e não vai perjudicar o seu processo de emagrecimento. Desistir da academia, de treinos e da prática esportiva neste período a fim de relaxar não é a melhor opção. Parar para recomeçar é muito mais difícil e você perde o condicionamento que você está. Você acaba tendo que começar tudo de novo. A solução é encontrar formas de encaixar os exercícios em uma atividade e outra. E assim, garantir qualidade de vida. Boa parte das doenças que a gente vê hoje, a maioria das pessoas tendo, como diabetes, hipertensão, obesidade, tudo é relacionado à alimentação. Se a pessoa tem uma alimentação balanceada, ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Ela tem mais disposição durante o dia, tem mais energia, o humor é muito melhor, o raciocínio da pessoa é muito mais rápido, a pessoa tem muito mais disposição, melhora a qualidade do sono, melhora a ansiedade.